14 de agosto de 2023, 15 horas e 15 minutos, litoral sul do estado de Pernambuco é assim que está o tempo hoje pessoal, estou em uma praia chamada Praia do Porto de Nassau a praia bem conhecida aqui pelos inscritos do canal e eu vim aqui com os amigos se divertir é claro fazer o vídeo do dia a dia e vocês vão vendo como é que está o tempo por aqui, está bem nublado hoje os ventos estão bem fortes então vamos apreciar um pouquinho aqui hoje da Praia de Mamucabins eu não vou filmar Porto de Nassau, só mostrando, fazendo a introdução daqui mas nós vamos para lá, a próxima praia aqui de Barreiros Mamucabins é essa praia que vocês veem aí na frente existe uma fazenda em Tamandaré chamada Mamucabins e consequentemente a parte da praia aqui tem o mesmo nome então esse trecho de praia pertence a Barreiros e a parte da fazenda que fica do outro lado do rio pertence a Tamandaré então eu vou com o pessoal aqui, os amigos estão comigo ali até lá na divisa dos dois municípios entre Barreiros e Tamandaré pra gente fazer um vídeo aqui da Foz dos Rios e Leitas em Mamucabins pra vocês que é um lugar bem bacana, mesmo nublado né a gente esperava que ia fazer sol agora à tarde mas o tempo está bem fechado mas espero que vocês gostem do vídeo segue aí pessoal tem umas imagens bem bacanas pra vocês e então pessoal, saindo ali da área da Praia do Rio praia do Porto, onde tem a ilha, tem aqueles rocheiros bacanas praia de Mamucabins é a única praia de Barreiros que tem casas à beira-mar então o pessoal tem essas casas bacanas algumas aí o pessoal aluga por temporada, as diárias eu acho que é assim que funciona e são casas aí de alto padrão né muito bacana, as pessoas famosas que já ficaram por aqui é o que o pessoal famoso procura são praias assim, mais desertas a gente está num período aqui de muitos ventos período de inverno, onde a água não fica 100% mas a água dessa praia aqui, pessoal do mar dessa praia aqui é muito azul então se você vem aqui no verão você pode constatar isso então são casas muito bacanas aí logo no começo aqui né tem essa parte azul aí é uma piscina de bordo infinita bem bacana sensacional são as estruturas aqui sensacionais né as estruturas aqui de Mamucabins tem essa outra ali então são casas aí de um padrão bem elevado né aqui eles seguem bem as leis ambientais vocês veem que a casa fica bem recuada lá aqui ainda tem uma cerca que não é de concreto né cerca aí com madeira, com as telazinhas tem essa área todinha aqui de vegetação de restinga até chegar ainda lá no mar então todas as casas aqui essas casas mais modernas, mais recentes todas elas aí seguem esse padrão da distância né respeitando a distância aí do mar são duas áreas de proteção ambiental aqui a costa dos corais que vem desde Maceió até Carneiros e a APA de Guadalupe né que pega aqui Barreiros e Tamandaré então são duas áreas de proteção ambiental de proteção ambiental então casas aí muito bacanas é um sonho de de muita gente alto padrão mesmo incrível demais o acesso a esses condomínios né pro pessoal que fica nos condomínios é lá pela cidade de Tamandaré então por isso que muita gente confunde aqui prédio de Mamucabins com Tamandaré mas na verdade a divisa fica bem ali atrás tem um rio né vocês vão vendo ali depois de Coqueiro tem um mangue tá vendo então ali naquele mangue é a divisa de Barreiros e Tamandaré e segue pessoal a divisa ela segue deixa eu trocar de câmera aqui a divisa ela segue vai até lá na Foz do Rio que é pra onde nós estamos indo né então cerca de 3km aí de praia tudo aí fica dentro do município de Barreiros então casas bacanas umas estruturas bem legais da casa ali da frente também ó eu vou dar uma pausa daqui e que eu vou pegar a estrada aqui por trás dessas casas tem uma estrada quem vem Tamandaré pega a estrada aí e vai até próxima a Foz do Rio essa estrada passando por trás de todas essas casas então depois eu volto com as imagens pra vocês quando chegar mais lá na frente né tem uma construção bem no centro do vídeo ali umas casas bem legais e quando chegar lá no Pontal aí a gente volta com algumas imagens pra vocês e aí e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E agora pessoal, estou no pontal aqui de Mamucabinhas, eu vim desse lado, lá na frente está a praia do Porto de Nassau, fica a ilha, peguei a estrada ali por trás, ali deixei a imagem de algumas placas, é onde o pessoal está vendendo terrenos, ali deixei uma imagina do rio Ilhetas e as construções que tem ali no meio da praia. Esse trecho aqui na frente tem arrecifes com maré baixa, é possível contemplar os arrecifes, piscinas naturais, é muito bacana, os arrecifes aqui são bem pertinho, já começando da areia, e ainda vamos seguir mais cerca dos 300 a 400 metros para lá, para chegar na Foz dos rios Ilhetas e Mamucabas. Então nós vamos pegar um caminhãozinho que tem ali pelo meio da restinga, próximo ao Mangue, para chegar lá na divisa do Barreiros Itamandaré. Então vai seguindo o vídeo aí que eu quero apresentar aquela parte de lá para vocês, que eu acho muito bonita. Aqui pessoal, a barraquinha dos pescadores, o pessoal vem pescar por aqui, aí deixa jangadas aqui, tem a barraquinha onde eles usam como ponto de apoio, principalmente os que vêm pescar à noite também, então é sensacional, vamos dar seguimento ao nosso vídeo. E aqui meu povo, passando nessa trilhazinha no meio da restinga, olha que paisagem maravilhosa, daqui para frente não tem construção nenhuma. Esse trecho aqui com certeza é proibido de construir, Mangue de um lado, onde tem um rio Ilhetas, e do outro lado aqui da vegetação de restinga está o oceano, então nesse trecho aqui com certeza é proibido construir. Essas marcas aqui não é que passam, não passam carros por aqui não pessoal, é quando é época de verão o pessoal aluga as casas ali, vem com os quadriciclos por aqui, aí tem essas marcas de pneus, então o pessoal usa os quadriciclos disponíveis nas casas ali, que são casas de alto padrão, então tem essa gegalia, tem casas ali que tem até quatro, quadriciclos, o pessoal que aluga vem curtir aqui. Aí vão até na Foz do Rio, muitos vão pela areia da praia, quando o mar está abaixo, e voltam por aqui. Uma areia alta é claro, eles vão ter que ir e voltar por aqui, ficar sem espaço ali na beira da praia. Mas é bacana demais, é uma região bem preservada, embora tenha aquelas construções ali atrás, mas praia de Mamucabins é uma região bem preservada, é uma praia bem tranquila, porque a maioria das casas ali o pessoal só procura mais durante o verão, durante o inverno é maior a tranquilidade. Vamos seguindo aqui com o nosso vídeo. O litoral sul de Pernambuco tem esses trechozinhos ainda bacanas aí, sem construções, que são os trechos mais bonitos. Ali da frente a gente vai mostrar pra vocês aí o encontro das águas aí do rio, dos rios no caso, com o marco. São dois rios que se encontram ali e deságuam no oceano. Olha só pessoal, que cenário incrível. Esse é o rio Ilhetas, lá na frente se encontra com o outro, que é o Mamucabins e deságua bem aqui no centro do vídeo. Que cenário espetacular. Pena que tá nublado, né? Se tivesse com sol vocês iam ver como é bonito esse trecho aqui. E justamente ali no centro do vídeo, onde está a divisa de Barreiros e Itamandaré. Do lado esquerdo vocês tem Itamandaré, do lado direito aí Barreiros. Do lado esquerdo você tem Itamandaré, 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 do Amém. E chegamos aqui pessoal na Foz dos Rios, enquanto o pessoal se diverte ali ó, então vou explicar para vocês, desse lado aqui vem o rio Ilhetas, aqui vem o rio Mamucaba e eles se encontram formando uma Foz conjunta, desaguando bem aqui na frente no Oceano Atlântico, é uma das Foz mais bonitas aqui do litoral de Pernambuco, como eu já expliquei estamos sem sol, mas temos vídeos aqui durante o verão mostrando essa água, vocês percebem que a água aqui ó, ela está com uma coloração mais parecida com a água do mar, porque é a água do mar que está por aqui, a maré está baixando agora e vai puxando a água, a água vai descendo na verdade né, a maré começa a subir ao contrário, a correnteza, então isso fica muito verde, um verde esmeralda né, aí puxado para o azul, muito bonito pessoal, então é um lugar incrível, lugar bacana para se divertir também, chegamos aqui, encontramos essa roda que não sei o que é, que bonha né, e bacana para a gente se divertir por aqui, é claro, vamos se divertir, é o intuito aí do nosso passeio de hoje, é vir se divertir e é claro, eu registro para vocês aí, esses passeios, trazendo informações né, para chegar até aqui, viemos de bike pessoal, está aqui ó, nossa bike ó, então viemos de bike, para chegar aqui, você consegue vir a pé também pela Praia do Porto, desse lado né, mas se você quer vir de carro até o local mais próximo, você pode vir até do outro lado, Praia de Boca da Barra, tem um lugar para estacionar ali, mais ou menos 600 metros para frente ali, tem um estacionamento, você vem andando até aqui né, então é o único jeito de chegar nesse ponto, só que o lado de lá, tem uma vista um pouquinho diferente desse lado de cá, esse lado aqui, você tem uma vista mais bonita e mais área para explorar né, desse lado aqui é a Praia de Mamucabinhas, claro aí, tema do vídeo, e aqui desse lado é a Praia de Boca da Barra, então a forte conjunto aí divide Barreiros Itamandaré, ali na frente está a cidade de Itamandaré, Itamandaré tem praias incríveis né, Praia dos Carneiros também fica em Itamandaré, é muito bacana. E se você gostar do vídeo, não esquece do like hein pessoal, isso ajuda demais, se você puder compartilhar, eu agradeço muito. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, mais de 70% das pessoas que assistem não se inscrevem, então peço a sua colaboração se inscrevendo aí no canal e desde já, muito obrigado. É só bagunça, só bagunça, vai tenta subir de novo aí. Ai pô, sobe aí. Ele vai te derrubar, ele vai puxar a corda, vê isso. De uma, eu beder, de uma. . Tchau. 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 Então meu povo viemos aqui pra apreciar o pôr do sol também, mas não tem pôr do sol hoje não, que as nuvens atrapalharam tudo aí. Mas o cenário é espetacular de qualquer jeito Vocês vão vendo aí Maravilhoso Estão compartilhando com vocês a nossa aventura de hoje Espero que vocês estejam gostando Eu vou ali mais na frente fazer umas cenas ali da beira Mas a gente encerra o vídeo de hoje Estamos nós aqui pessoal Aproveitando A vida Curtindo aí a criação de Deus Essas maravilhas Feitas aí pelo Criador E isso é que é viver Então a vida passa tão rápido E nós precisamos apreciar E aproveitar esses momentos incríveis Então aproveitando com a família Com amigos Essa natureza exuberante Agradeço a Deus Por ter nascido E estar vivendo em um lugar maravilhoso Como este E Quantas vezes Algumas pessoas passam a vida toda correndo atrás de alguns objetivos E a vida passa rápido E nem sempre quando se alcança aquele objetivo A pessoa é feliz Então a felicidade está nas coisas simples Quantas vezes as pessoas já me deram Conselho para virar corretor de imóvel Guia turismo Guia de turismo E tanta coisa Mas esse trabalho que eu faço É tudo que eu pedi a Deus É desse jeito Que eu gosto de trabalhar Não quero nada mais além disso Não são as riquezas materiais Que eu corro atrás Mas esses momentos E esses lugares espetaculares Com os amigos curtindo Esse lugar paradisíaco Então pessoal Eu quero agradecer a presença de todos vocês Muito obrigado pelo carinho Então meu povo está aqui Então Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo meu povo Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí